Música Vamos lá galera, questão 5 do nosso oitavo simulado de matemática, visando o concurso da ESA De quantas maneiras o número 9 pode ser representado como a soma indicada de 3 números positivos e diferentes? Então é só cara, os números que nós temos, né? Nós temos os números de 0 a 9, não é isso? De 0 até 9 E dentre esses números eu tenho que escolher agrupar de 3 em 3 para formar a soma igual a 9 Algum deles você já pode descartar, porque olha só Se são todo mundo positivos, e ele que é diferente, tem esse detalhe, né? Positivo e diferente Se são positivos, o 9 eu já vou descartar, porque só o 9 já dá 9 Tem que somar qualquer outro aqui, né? Tem que ser diferente Se não falasse isso eu poderia ter o 0, 0 e o 9 A soma daria 9, mas tem que ser distintos Então essa configuração não pode Então o 9 já está descartado A mesma coisa Eu tenho o seguinte E ele fala que é positivo e positivo, né? Então o 0 já está fora também Beleza? Tem que ser positivo também Então o 0 não é positivo nem negativo Então, beleza Então a partir disso eu posso excluir o 8 Porque o 8 Mais 1 já dá 9 Então faltaria mais outro número positivo Que nós não temos, né? A soma da... O 7 também já está descartado? O 7 também já está descartado Tá? Porque o volume Com o 7 aqui eu teria 7 mais 1, 8 Com o 2 dá Então eu não posso repetir, né? O 7 está fora Esses caras aqui são os que eu posso usar De 3 em 3 Olha só Então aqui eu poderia ter 1 1, 2 E o 6 Beleza? Então eu posso escrever Eu teria essa soma aqui, né? Mas em qualquer ordem, né? Posso ter 1, 2, 3 Eu posso ter assim Só para você conseguir Aqui tem mais dificuldade de compreender Eu posso ter 1 Mais 2 Mais 6 Ou 1 Mais 6 Mais 2 2 Mais 1 E assim Eu fiz assim para te mostrar Que eu posso permutar Trocar esses lugares ali Ah, então A ordem, né? Da minha escolha aí Desses três números Para somar Dá 6 Aqui eu teria o quê? 3 fatorial Tá? 3 fatorial dá o quê mesmo? 6 Beleza? E minha outra Opção Seria eu pegar 1 3 E 5 Confere 1, 3 e 5 Aqui é a mesma coisa Eu posso ter 1 Mais 3 Mais 5 1 mais 5 Mais 3 3 mais 1 Mais 5 3 mais 5 Mais 1 5 mais 1 Mais 3 Então Se reparou que eu posso permutar 3 elementos aqui de lugares E a som vai continuar sendo 9 Então 3 fatorial 6 Outra configuração possível Seria Eu ter 1 2, né? Isso 2 Mais 3 Mais 4 Beleza? A soma aí daria 9 Da mesma forma que o anterior Eu tenho 3 elementos Que eu posso permutar de lugar E 3 fatorial É 6 Se você observar Não tem uma outra Sequência aqui Que a soma vai dar 9 Tá? Além dessas que eu escolhi aqui Então Ou Eu posso ter essa configuração Ou Esta Ou essa aqui Então Vou somar ali Então eu tenho 6 Mais 6 Mais 6 18 Possibilidades aí Beleza? Cabarito do ultracema No gabarito Procede Beleza? No gabarito do ultracema No gabarito do ultracema No gabarito do ultracema Obrigado.